A visita do dia. Então chegou este gatinho, que é do vizinho, mas ele sempre vem me visitar. Hoje, 25 de dezembro, recebi a visita do meu amigo gatinho. Tudo agora é por faixa de vibração amorosa. Até os animais representam estas faixas. Este gatinho, ele é muito amoroso. O olhar dele é terno, é doce. Ele chega suavemente, ele chega docemente e ele vem me dizer, estou aqui. Você não está só. Obrigada, gatinho, pela visita na noite e no dia. Obrigada, amiguinho, que Deus te abençoe, te proteja e te ampare. São assim, gatinhos amorosos e que são também sinais da presença de Deus. Muito obrigada, nobre visita, nesta manhã de 25 de dezembro de 2015, neste dia tão e tão especial.